o ai meu cara do youtube deixa eu me deixar aqui ó pronto para para produzir só esperando mais uma chuva daí como ele florá tudo verdinho e mais uma Aquino foram ainda não só esperando uma florida deleia o top da galáxia aí e aí eu vou ter que trazer um sobrinho para botar nela porque a cabina da vida então tem que cuidar com isso vou colocar um sobrinho ou uma melveira pra bicho para espaço para ela para possa evoluir mais um enxame mas com certeza voltar um sobrinho com a tela fluidora ou sem a tela mesmo para o enxame crescer cada vez mais na época da produção colocar aí umas 5 ou 6 mil de uma vez que já é um enxame bonito e